Se você está com o cabelo ressecado, danificado e com aquele aspecto poroso que ninguém gosta, te aconselharia a tentar essa receita caseira de hoje que é bem simples, mas que funciona de verdade. Gente, esse tratamento caseiro que eu vou te ensinar hoje vai ajudar os seus fios a ficar nutrido, brilhante e super sedoso novamente. Mas antes de irmos para o passo a passo dessa receita mara, se você ainda não for inscrito aqui no canal, aperta nesse quadradinho vermelho logo aqui embaixo e já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Agora sim, vamos direto ao passo a passo dessa receita maravilhosa, fácil de fazer e que vai deixar o seu cabelo outro. Vamos iniciar colocando em um recipiente de duas a três colheres de máscara capilar de sua preferência. Hoje eu vou usar essa aqui, gente, da escala de babosa. Mas você pode usar qualquer máscara que você tiver em casa. Em seguida, vou adicionar uma colher de chá de óleo de coco. O óleo de coco, gente, é tudo de bom para o cabelo. Além de suas infinidades de benefícios, ela diminui o frizz, reduz as pontas duplas. O óleo de coco, gente, realmente ele ajuda a selar o cabelo e trazer aquela nutrição que o fio necessita. Agora, vou adicionar também uma colher de chá de azeite de oliva. Se o seu cabelo estiver muito ressecado, você pode dobrar a quantidade de óleos, tá bom? E por último, o nosso segredinho dessa receita de hoje é o açúcar. Vou adicionar uma colher de açúcar. Pode ser qualquer tipo, tá, gente? Eu gosto muito de colocar o açúcar mascavo. Mas hoje, eu só tenho esse aqui em casa. Então, vou colocar esse açúcar cristal mesmo. Mas repetindo, gente, pode ser qualquer tipo de açúcar. O açúcar, gente, ajuda muito a recuperar os fios que apresentam aquela alta porosidade. Vale a pena experimentar. É muito bom. E a nossa receitinha de hoje está prontinha. É só mexer bem e olha só como fica um creme maravilhoso. Na aplicação, eu lavei o meu cabelo somente com shampoo. Passei toda a receitinha, eluvando bem. Mexa por mexa, com bastante calma. Eu gosto de falar que esse tempo, gente, é para tirar e cuidar de você. Coloquei uma toquinha de plástico e deixei agir de 20 minutos a 1 hora. Logo em seguida, você pode retirar a receita com bastante água. E se preferir, pode passar uma mãozinha de condicionador nas pontas, tá? O resultado, gente, é esse. Maravilhoso. Só vocês fazendo mesmo para sentir. Você pode realizar essa receita de uma a três vezes por semana. No cronograma capilar, ela corresponde à hidronutrição. Bom, amores, vale muito a pena realizar essa receita. Porque ela é fácil, prática e com ingredientes simples que você tem aí na sua casa. E o melhor de tudo, funciona de verdade. Espero que tenham gostado da nossa receita de hoje. E que façam, viu? Um grande beijo no fundo do coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!